Vou cantar parabéns para a mamãe, no aniversário da mamãe. Como é que canta? Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, espera muitos anos de vida. Parabéns para a mamãe! Agora em holandês. Lanzanzalevan, Lanzanzalevan, Lanzanzalevan em de gloria. Como é que é? Você nem quer saber, né? Olha, papai, meu bolo de última hora. Só o Thomas que não está animado para cantar parabéns. Tudo de chocolate. Pode comer. Pode comer. Quer que a mamãe corte? Assim? Espera, vai cair! Mamãe vai pegar a faca. Acho que não sei se vai dar certo o Thomas com o bolo. Está gostoso? Mamãe vai pegar a minha faca. Esse pega com a mão, ó. Para cortar a sua bolo. Está gostoso? Posso cortar? Um. Mamãe corta aos poucos, tá bom? Dois. Três. Pronto. Toma! Agora o Thomas come. Hum! 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 Olha o rumbi sujo. Posso limpar o nariz? Dá tchau para a câmera. Fala tchau! Tchau! Fala hoje é aniversário da mamãe. Sabia? Mamãe. Como chama a mamãe? Érico. Érico? Hum! Você sabe como chama isso? M&M. 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 Abra a boca. Uh! Abra a boca. A mamãe ajudando aqui. É. Termina de comer o M&M. Abra a boca. Quase, né? Oh, oh. Pronto? Andou. Pronto. Oi. Oi. O que é? M&M. Oh! Então eu tenho muito mais que a mamãe. Gostoso! Hum! Aqui tem mais, ó. Mas vamos pegar um pedaço de bolo? Ih! Aqui, ó. Au! Au! Caiu a mão, mãe. Já pega. Né? Hum! Hum! Oh! Vamos abrir a boca Vou beber água, tchim, tchim Dá tchau pra câmera Tchau, toma Tchau Tomás, canta a música da chuva Como é que é a música da chuva? Hein? Está chovendo Está chovendo Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Motorizar Aqui, mais, bolo Está muito grande, né? Olha o poço Bom, uma overdose de chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Quem vai querer falar ou cantar? Minha boquinha suja Muito grande, eu acho, né? Muito grande Da mamãe quase acabou Toma, não derrubou o meu M&M Não Olha o do Thomas aqui Olha Meu pedaço de bolo Olha só com a boca cheia Ui, vai cair Ah, olha aqui Cheia Porquinho da mamãe Aqui, mãe Não, não balança Se você já comeu demais, pode parar Não, não vai cair Não Não Mãe Não É meu Senta Se você quiser, fala mamãe Me dá mais um M&M, por favor. Fala, mamãe. Boa. De nada. Fala, obrigado. Você está bem-vindo. Deixa eu ir para aqui. Ei, tem que comer o bolo também. Ei, tem que comer o bolo também. Ah, gente, na tela. Pronto? Olha, mais um M&M aqui. Tá bom o meu? Meu. Meu. Não, não, não muda, não. Toma. Não. Rafael? Não, 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 não. Toma. Stop. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tira os pés. Você está me machucando. Não. Eu estava limpando o seu rosto. Toma o seu leitinho agora. Eu dou uma alimentação. Tchau. Pronto? Não, não, não. Tchau. Dá tchau para a câmera. Tchau. Agora eu vou desligar. Tchau, mãe. Fala tchau, papai e Sander. Tchau, mamãe. Papai, mamãe. Dois. Papai. Dá tchau para o vovô e para a vovó. Tchau. Vovô Marco e vovó Raquel. Mãe say.